Olá! Sejam bem vindos então a mais um vídeo. Desta vez perguntei-me assim Como é que seriam os sites antigamente? O Youtube, o Twitter, o Facebook. Como é que seriam sites antigamente? Eu sei que vários Youtubers já fizeram Tipo o antes a fez eu gostei muito da maneira como o antes a fez mas eu vou fazer Estou ao meu direito. Portanto lembrei-me agora porque estava a ver um vídeo meu de um canal meu antigo Foi postado tipo em 2017. Muito antigo mesmo. Vou ver aqui. Quatro anos. Só. Só quatro anos. Só. Só quatro anos pessoal. Só. Estava a ver um vídeo postado. Por acaso não. Por acaso tenho três. Por acaso tenho três. Estava a me perguntar como é que seria tipo o Youtube e o Twitter e a internet em si Porque eu acho que ninguém tipo fez a internet. Tipo o Google pessoal. Eu acho que ninguém se lembrou Tipo como é que seria o Google. O primeiro Google. Como é que seria tipo o primeiro Google. Como é que tipo nós imaginámos tipo o Google. Tipo nós imaginámos tipo o Google. Assim. Nós imaginámos tipo o Google assim. Aquelas letras. Aquelas letras agora. E nunca ninguém pensou Ou tipo. Ou tipo. Acho que toda a gente esqueceu. Como é que ele era tipo há treze. Quatorze. Quinze anos. Quinze. Quinze. Tipo. Como é que ele era. Eu tenho que fazer quanto. Como é que ele era. Tipo há. Quinze. Dezesseis anos atrás. Foi quando. Tipo. Nasceu o Youtube. Tipo. O Youtube nasceu em 2005. Né. Foi. Quando. Foi. Fundado o Youtube. E eu vou-vos mostrar um site que diz-nos que recua no tempo e que mostra os sites tipo podem mostrar qualquer site eu não vou mostrar aqui um determinado site porque eu não quero tomar um strike do YouTube e eu não quero que o meu vídeo seja deletado por se ver direito de autor mas pronto ou neste caso por levar restrição de idade e vocês já sabem o que é que eu estou a falar portanto não vale a pena estar escrevendo nos comentários o que é que eu não quero que vocês falem capiche eu não devia estar a gritar portanto portanto vamos lá o site chama-se ou parado eu preciso do meu suor Ai meu Deus. Portanto o E-back Machine foi criado em 2001. Um website foi criado em 2001. Portanto, imaginem, tipo, quando é que a internet foi criada, quando é que o Google, suponho, suponho quando é que, quando é que o Google foi criado, quando é que o Google foi criado, vamos supor, data de lançamento, vamos supor quando é que o Google foi lançado, em 1997. Portanto, já não podemos ir até essa data, já não podemos ir muito a essa data, já temos que ir, tipo, mais ou menos a 2001, que é quando o Heback Machine é lançado, portanto, vamos abrir aqui o Heback Machine, que aí ele vai dizer que é seguro e tudo mais, porque eu estou a usar o Windows 7, Sim, curiosifiquem-me na live da sexta-feira do Pedro, disseram-me que eu estava a usar o Windows 7 e que é um sistema que dá para aquear, sim, mas, por favor, não me aqueiem o caralho do PC, porque é o único PC que eu tenho. Mas, pronto, vamos lá, que tipo de URL é que, tipo, nós podemos, tipo, pesquisar, nós temos que meter aqui a URL correta, né, nós temos que meter aqui a... Eu devia ganhar mesmo dinheiro com isto, porque eu canso-me, eu canso-me, que tipo de site é que nós podemos, tipo, pesquisar, vamos, tipo, pesquisar o Google. Então, vamos pesquisar primeiro, eu sei, eu estou a ser estúpido, estou a procurar o Google dentro do Google, mas, é por uma boa causa, é para pôr aqui a URL direita, eu sei, preguiçoso, preguiçoso é assim, senão, não ia, pronto, foda-se. Ahm, o Google foi criado em 2000. What? O Google, ah, ah, sim, 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 porque o Wayback Machine foi criado em, em 2001, sim, o Wayback Machine, sim, foi criado em 2001, o Wayback Machine foi criado em 2001, e o Google foi criado, o Wayback Machine foi criado em 2001, e, ah, o Google foi criado em 1997, sim, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Mas não existia Google, não existia Google, ah, nessa altura, o Google que existia, pessoal, o Google que existia, era, era muito podre, pessoal, era muito podre, ahm, nós vamos ver aqui, não é, vamos ver aqui, tipo, algumas, tipo, algumas pesquisas, tipo, que eles, que eles pesquisavam, não é, vamos ver, vamos ver, tipo, ahm, tipo, 2001, vamos ver o que é que existe, tipo, aqui em 2001, ahm, um snapshot, aqui, tipo, abrir, o que é que existe, aqui, tipo, em 2001, 2 de fevereiro de um, como é que era o Google em 2001, vamos ver, não avis porque, ahm, ahm, Não queres foder a vida. Ora em 23 de Fevereiro já começava aqui a ter umas coisinhas e tal aqui ó o email aqui uma coisinha para pesquisar e aqui o coisinha do Google que não aparece não sei porquê. Em março não existe. Deixa-me ver este aqui. Cinco da manhã quem é que vai tirar um Snapshot a cinco da manhã é a mesma coisa a mesma coisa. Vamos ver tipo mais ou menos quando foi criado juntamente com o Google no ano em que foi criado o YouTube e já começa a haver mais vamos ver aqui tipo esta as duas da manhã. O que? Deixa-me iluminar esta aqui. Já começa a haver uma coisa melhor e era assim. As 16 anos o Google era assim pessoal. As 16 anos o Google era assim. Saudades do Google assim pessoal. Eu tenho mesmo muitas saudades do Google assim. Agora... Vou ficar mal. Agora o Google é assim. Eu não gosto nada do Google assim. Tenho saudades do Google assim. A partir de 2007 quando houve a neutralização e tudo mais. aqui. Não. 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 Não quero. Não quero. Ok. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tipo a ver. É a mesma coisa. Portanto. Deixa-me avançar tipo 2 anos. 2007. Mais ou menos 2 anos. Isto é 2005. Ok. Mais ou menos. Eu tenho aqui este só para comparar. 2007 pessoal. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. Como uma pessoa tipo está a ficar velha. Né. Como uma pessoa mesmo está a ficar velha. Né. Oh. E eu não sei se dá para pesquisar aqui. Coube-se. Pesquisa. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Ok. Google 2008. 2008 pessoal. Eu acho que. Já tinha mostrado um vídeo. Foi quando eu tive o meu computador. Aquele computador que era do meu pai. Ok. Deixa-me ver este aqui. Deixa-me ver este. Ok. Este é o de agora. E este. É. Continua. Continua igual. Continua igual. Vamos avançar mais um bocadinho. O 2009 não tem muito. Vamos avançar tipo para 2012. Foi quando. Este é o Windows 8. Toda a gente diz que é. O pior Windows. Não sei porque. Pronto. O Windows 8 sim. É um Windows assim. Mal. Windows 8.1 é mal. Vamos aqui. Já. Já começa. Já começa. Já começa a ficar mais ou menos igual ao que está agora. Já. Já começa. Já começa a ficar mais ou menos igual. Ó. Vamos comparar. Este é o de 2012. E este é o de agora. De agora. 2012. De agora. 2012. De agora. 2012. Está. Está fixe. Está fixe. Está fixe. Ok. Está a começar a haver. Um. Equilibro. Vamos ver. Tipo. 2014. Foi quando eu. Tipo. Eu comecei. Tipo. Canal. Em 2013. Mas tipo. Em 2014. Eu desapareci. Completamente. Desapareci. Mesmo. Do canal. Divórcio dos meus pais. Eu me dei de casa. E tudo mais. Portanto. Desapareci. Completamente. Do canal. Vamos ver. Vamos ver. Aqui. Espera ai. Sim. De agora. Espera ai. Ainda está a carregar. Ainda está. 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 Este é o de agora. Agora pessoal não esqueçam isto é de agora Preparem-se 3,2,1 Eiii meu deus Top Ta top Campeonato E o que era o campeonato? Campeonato do mundo Se eu me ver em agosto 3,2,1 Porquê? O Ariel não permite Ah o que? Ta mesmo fixe a sério Ta quase idêntico Este é de 2014 Este é o de agora Ta Ta quase igual Ta mesmo igual Ta quase Ta quase Ta quase Ta quase igual Não é? Ta quase igual Digo de passagem Ok Agora 2016 Ok tem pouco Espera ai Deixa eu ver aqui Este Ok No entanto quero ver Ta mesmo muito fixe Não sei se vocês estão a gostar Do Coisa Aza Ta a começar a ficar igual Oh Ta a começar a engrossar Oh 2016 Ya Foi aqui que ele começou a ficar igual Ya Ya Foi a partir daqui que eles nunca mais mexeram no logotipo da Google Oh Não mexeram A partir de 2016 Oh Deixa eu ver aqui 2018 Não mexeram Tipo 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 É É É É É É É Ya A partir de 2016 Portanto Agora oque que eu vou ver YouTube Deixa por aqui YouTube O site do Youtube, ele foi criado em 2005 portanto nós praticamente perdemos muito mais do tempo que tínhamos do Google. Vamos ver como era o Youtube tipo em 2005 na época que ele ainda era um jovenzinho. Agora o Youtube está mesmo. Vocês vão ver como era o Youtube antigamente para quem não nasceu nessa época. Nossa. Nossa. Nossa sangue. Ah meu Deus do céu. Ah meu Deus. Eu gostava de ter publicado vídeos nesta época. Mas nesta época tinha 5 anos. O que é que eu ia fazer? Ai estou com dor de garganta. Esse tipo anda há tipo mais 2 anos. E tipo ver tipo julho para aí. Mais ou menos. Nesta altura o Youtube era assim. Era com estrelas pessoal. Era com estrelas. Não sei porque ele está a dizer que o country é os Estados Unidos. Sendo que eu estou em Portugal. Eu nem sei se ainda existe esta música. A sério. Por acaso deixem-me pesquisar esta música. Eu quero pesquisar a sério. Deixa-me ver se esta música ainda existe. E ainda existe esta música. E ainda existe esta música. E esta música bateu a sério. Tinha 483. E ainda neste momento tem poucas. Ah não sei. Mas. Sério. Meu Deus. Tá. Tá mesmo fiz a sério. O site do Youtube. 2008. Porque foi o ano em que eu. Em vez de dizer do computador do meu pai. Portanto eu gosto sempre de mencionar 2007 e 2008. São anos importantes da minha vida. Com licença. Diga-se passado. É a mesma coisa. Youtube is Jerry da Youtube. Meu Deus. Ainda existe este vídeo. Meu Deus. Eu quero pesquisar outra vez. Ainda vou levar um copyright. Para pesquisar isto. Indesisto. Eu tenho 13 anos. O problema é com o quanto pesquiso isto. Isto como é muito antigo. Eu tenho 13 anos isto. Obviamente. Pronto. Vamos tipo. 2001. 2012. Para aí. 2012. Para aí. Quando. Uma altura. Que foi o. Sempre. Ia. Com carasco. Uma altura em que. Foi a altura do. Do. 8. Enterprise. Pelo menos. É. A altura do Windows 8. Enterprise. Não sei. É. Eu lembro-me. Que o Youtube. Estava diferente. Na altura. Não. Acho que isto foi para aí. Em 2014. Já. Começou a mudar. Começou a mudar. Mas porquê que ele não volta. Porquê que ele não volta a série. Porquê que o Youtube não volta a ser aquilo que era. Né. Oh. Agora o Youtube. O simbolo do Youtube mudou até. Não sei se vocês conseguem ver. Se são capazes de não conseguir. Deixa-me arrastar isto para aqui. Oh. Até o simbolo do Youtube mudou. Portanto. Vamos continuar aqui. 2014. Foi quando eu estive tipo. Ausente. Total do canal. Mas. Mas tinha canal do Youtube. Porque eu criei o canal do Youtube em 2011. E postava vídeos em 2013. Ainda me lembro de como o canal do Youtube era em 2014. Ya. Era assim. Isto é que está a tapar. Mas. Era assim. I think so bad. I think so bad. No Youtube em 2014. A sério. Quando é que ele volta? Nunca. Quando é que eu volto ao Youtube a sério? Aqui. Os. Os. Aqui os. Os best. Aqui o. Aqui o. Aqui o sign in. O upload. Meu Deus do céu. 2018. Ya. 2018. 2018. Porque eu. Porque eu. Estava a ver o vídeo em 2018. Quando é que eu publiquei? Agora. 10. Outubro. Ya. Acho que foi. Isto tem. Isto tem. Muitas prints. Muitas prints a sério. Quando é que volta a sério? Quando é que volta a sério? Quando é que volta isto ao Youtube? Eu por acaso vi um tutorial na internet. Como voltar ao Youtube anterior. Só que não é este Youtube. Isto é este Youtube. É o Youtube que existe hoje em dia. Portanto. Ter este. E não ter nenhum. Melhor ter esta. Porque é que eu digo malta. Eu tenho saudades. Do Youtube. Tenho mesmo. Muitas saudades. Do Youtube. Tenho mesmo. 360 vídeos. Vocês conseguem ver? Ya. Conseguem. Tenho mesmo. Muitas. Saudades. Do Youtube. Oh. Music Games. Tive este. Tudo mais. E a partir deste momento. O logotipo já começou a mudar. Para o logotipo de agora. Né. Há 3 anos. 2020. Já. Deixa eu ver. 2019. Quando é que ele começou a ficar. Estar. Como está agora. É que. O que está agora. Que. Estar. Estar mesmo. Totalmente. Diferente. De. Com. O que. Estava. Antigamente. É uma. Diferença. Diferente. Portanto. Acho que foi a partir. Acho que foi a partir. Oh. Do 2020. Que eles começaram. A mudar. O logotipo. Não sei. Quando é que eles. Mudaram o design. Quando é que eles. Mudaram o design. Do. Do YouTube. Mas que eu sei. Que eles mudaram. Para melhor. Mudaram. Não sei. Tem. Tem russo. Nossa. Tem. Coisas russas. A sério. Porque. Nossa. Nossa...mister bean...não isto não é. Acho que foi a partir de 2020 que eles começaram a dar um bocadinho louco aqui. Se eu me ver aqui tipo quando houve a pandemia e tudo mais... Já mudaram o logotipo para aí em 2020 porque eu acompanhei. Ou não, não sei, já não me lembro. Foi o ano passado também pessoal, foi o ano passado. O que é que eu selecionei? Outubro, Outubro já estava assim. Outubro já temos o Youtube como o conhecemos. Feio e horroroso. Incrível pessoal, passados 6 anos de vida do Youtube. O Youtube passa por umas dificuldades tão grandes, mas tão grandes que acho que nem o próprio Youtube é capaz de aguentar. Mas pronto pessoal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem deixem like, comentem, 30 minutos do vídeo. Obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau.